844 Zé Cachorro Oi, boa noite a todos Meu nome, José Luiz, apenido Zé Cachorro Eu estou aqui emocionado Cada coisa bonita que são dita aqui nesse palco Vai ser cumprida, gente O nome do Senhor Hoje, estou agradecendo o nosso prefeito Arthur Nosso querido Riz Vadico E o nosso representante, uma pessoa muito boa, querida Que é o Dinho Fragoso Hoje, para confirmar o voto do Zé Cachorro Vote 12 844 Para mostrar o meu trabalho aqui na nossa região E agradecendo os demais que estão aqui presentes Em nome do Senhor Muito obrigado 12 844 O dia 12 de outubro Vote Vira o pé do chão Vira o pé do chão E aí Vira o pé do chão 元 Obrigado.